Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 091, a gente vai ver, vai falar informações sobre ligações via Wi-Fi ou Wi-Fi Calling. Oi, Tito. Vamos dar aula? Esse tema, vamos dizer, o pensamento da aula foi com o seguinte objetivo. De você descobrir o que é o Wi-Fi Calling, caso você não saiba, lógico, o que eu acredito que seja a maioria das pessoas que têm um celular, normalmente não sabem que existe esse serviço, a não ser aquelas pessoas que normalmente buscam um pouco mais o conhecimento técnico dos equipamentos e que você tem que fazer enxergar, ou seja, te mostrar que isso é uma alternativa de comunicação, mas que não é para todas as prestadoras nem para todos os aparelhos. Então esse é o objetivo da aula, passar essas informações. Vamos para a aula? Para cá? Vamos lá. Ah, caso seja a sua primeira vez numa aula, esse é o Tito, as aulas são com foco no gestor de telecom, aquele profissional que faz as atividades que administra os serviços de telefonia de uma empresa e também de banda larga ou outros serviços. É o profissional que faz isso. Ou a equipe que faz e desempenha a atividade de gestão de telecom. A gente tem diversas aulas, essa é a temporada 2, aula 91. Deixa eu só voltar aqui. A ideia do projeto, que são essas aulas, é falar sobre serviços, planos, contratações, negociações, código de defesa do consumidor, direitos que temos e deveres, diversos pontos, conhecimentos básicos, avançados, IoT, serviços como o que a gente vai ver na aula de hoje e diversos outros pontos. Então, se você tiver... Kleber, eu queria uma aula sobre isso. Fala. Porque a aula passada, por exemplo, veio de uma pessoa que assistiu um vídeo e disse Kleber, tem como você fazer um conteúdo sobre isso? E eu vou lá e faço. Lógico, depende do tempo, depende do tema, depende de N fatores. Que eu até tenho que rever as informações que existem para entender se existe algo que também possa ser adicionado em uma aula futura. Então, esse é o processo. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, fica à tua disposição. Tá bom? Vamos, Tito. Pra cá. O que é o Wi-Fi Calling? E pra que serve? O Wi-Fi Calling, caso você não entenda de inglês, calling são chamadas, ligações. O Wi-Fi é a tecnologia que a gente utiliza hoje na maioria dos escritórios e residências para que a gente tenha uma internet em equipamentos móveis. Seja no celular, no notebook, até no desktop, depende da estrutura da empresa. E o Wi-Fi é a tecnologia, vamos dizer assim, que dá uma internet com mais robustez, com mais qualidade na comunicação de dados. Essa é a ideia, vamos dizer assim. E esse serviço, a princípio, ele é destinado para aquelas pessoas que têm um telefone celular, ou seja, um telefone móvel, e que... E que precisem, por algum motivo, fazer ligação através da rede Wi-Fi, porque não conseguem fazer com a rede normal de telefonia. O princípio foi esse. Esse é o objetivo de fazer o uso do serviço. É quando o serviço normal não está funcionando, eu vou utilizar uma outra forma de comunicação, mas ainda assim utilizando o meu número de telefone celular. Ô, Tito. Não faz isso. 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 Voltando. O Wi-Fi Calling, ele tem essa estrutura de serviço. Então, a ideia é realmente fazer essa ligação pela internet. Mas não a internet móvel da prestadora. A internet de um local fixo, seja no escritório, numa residência, onde quer que a pessoa esteja. Essa é a ideia. E são ligações através da internet, como eu te expliquei. Utilizado normalmente como uma alternativa. Aconteceu XYZ, aconteceu algum problema, ou algo impediu você fazer aquela ligação normalmente, e aí você tem isso como uma alternativa da utilização normal do telefone celular, telefone móvel. Outro ponto, se você quiser dar uma pesquisada, ele também é chamado de VoWiFi. Então, tem também essa terminologia e não é VoIP. Que aí a gente pensa, tá, eu vou fazer uma ligação através da internet, é o VoIP. Normalmente a gente tem esse raciocínio, mas VoIP é um tipo de tecnologia, é uma forma de comunicação, e o Wi-Fi Calling é outra forma de comunicação. que na prática vão fazer a mesma coisa, que é uma ligação através da internet. Mas eles têm uma, como é que eu posso dizer, uma topologia, uma estrutura diferente de fazer na prática a mesma coisa. Mas aqui a ideia é, você entender o que é o Wi-Fi Calling, para que a gente vai utilizar, ou seja, para que serve. Como deve ser feita a tarifação do serviço Wi-Fi Calling? Imagina aqui, você tem a sua prestadora lá normal, de telefonia móvel, e caso ela tenha disponibilidade do serviço, caso você tenha um aparelho disponível também para essa função, você vai ter o uso, e normalmente é gratuito para utilizar. A ideia é essa. E lógico, existem emprestadores, emprestadores, composições, composições, tudo tem que ser avaliado. Mas normalmente, como você vai utilizar o recurso, que é a internet, que é através da rede Wi-Fi, de algum lugar que você está, um escritório, uma residência, então, por si só, não deve ser tarifado por isso. Mas existem configurações, vamos dizer assim, que são da seguinte maneira. Você vai fazer o uso do consumo do seu plano. Então, seu plano lá tem ligações ilimitadas, você não vai se preocupar em realizar esse tipo de comunicação, porque já vai estar dentro do plano. Na maioria dos casos, é assim. Então, se torna também gratuito para utilizar. Além disso, além de ser normalmente igual ao seu plano, você pode ou não ter um aplicativo no celular necessário. Algumas emprestadoras, a maioria que eu vi, não precisa de um aplicativo para isso, porque ele utiliza uma certa estrutura de comunicação. Ou seja, você vai discar normalmente e ele já faz essa configuração, vamos dizer assim, automática na rede. Outras emprestadoras, não, fazem via aplicativo. E aí você também tem essa mesma maneira, vamos dizer assim, de ter o final, mas você precisa entrar no aplicativo, em vez de você fazer uma ligação normal pelo telefone celular. E aí existem essas duas características para você entender. Ambas, quando você faz a ligação ou quando você recebe, você não vai ter, vamos dizer assim, para o usuário que vai receber a ligação, uma diferença. Para ele vai aparecer o seu número, independente se a ligação estiver sendo através da rede celular ou através da rede Wi-Fi, através do serviço Wi-Fi Calling, você tem ideia. E, normalmente, você vai ter uma permissão, vamos dizer assim, uma facilidade, que é utilizar esse serviço Wi-Fi Calling em qualquer lugar do mundo, considerando que você vai usar Wi-Fi, a internet. Então, a princípio, você não precisa estar na sua área de registro, na sua área original. Nesse contexto, lógico, cada prestadora pode ter alguma variação, mas, normalmente, é assim que você vai ter essa facilidade também. Então, se você tiver em outro estado e outro país, lógico, a prestadora permitindo, tendo todas as configurações, aí você consegue. Existem emprestadoras que limitam isso. Já vi algumas, mas não no Brasil, fora dele. Limitando a área de utilização, se for em determinados países, pode não conseguir. Então, sempre fica atento à configuração que existe, mas, por via de regra, essas são as formas, vamos dizer assim, de tarifação que a gente tem. Por que conhecer o Wi-Fi Calling? Ajuda a reduzir custos. Na prática, todo serviço que eu acredito que a gente conhece, ele deve servir de alguma maneira. E, quando você tem esse aqui de ligações, a parte de redução de custos é implícita em um certo ponto, e, outra, você vai ter a disponibilidade também do serviço, que é para você utilizar da melhor forma possível. Na prática, se você está pagando aquele serviço, ele deve funcionar. Então, para que eu vou conhecer mais um serviço que é que isso vai gerar? No fluxo que eu ensino, que é a metodologia reduz a custo todo mês, tem esses dois pilares, o de negociação e o de gestão. Então, quando você entende o que é o Wi-Fi Calling, que são as chamadas realizadas através da rede Wi-Fi, utilizando o mesmo número de telefone celular, existe a composição lógica no Brasil, tem uma estrutura específica, mas, não pensando no agora, pensando nas possibilidades, sempre é bom você entender de um serviço que pode vir a ser utilizado. Imagina que acontece uma situação com qualquer pessoa na empresa e você nem sabe que esse serviço existe. Logo, você não vai ter redução de custos, você não vai ter uma opção de deixar aquele serviço funcionando. Tem diversos pontos que você tem que pensar, inclusive, não só, mas a parte também de custos. No fluxo do Wi-Fi Calling, normalmente você não vai pensar nele na parte de negociação, que é quando você vai escolher uma prestadora, escolher uma proposta e tudo mais. Porém, na parte de gestão, que é fazer o serviço, vamos dizer, ser administrado no dia a dia, aí sim você pode precisar mais dele, que é, na prática, a gente utiliza o Wi-Fi Calling quando eu não consigo utilizar a rede da prestadora, na maioria dos casos. Ou vou fazer um ROM internacional e aí eu consigo fazer uma outra utilização. Então depende do ponto, mas você pode precisar dele em alguns pontos, não apenas esses e aí, lógico, não é necessariamente só a parte de custos, mas você tem que avaliar. Inclusive, a cultura das pessoas. Eu já fui, já visitei empresas que eles só utilizam a tecnologia daquela forma e não estão abertos para utilizar de outra. Kleber, aqui não vai funcionar assim. E está tudo bem. Assim como existem outras que dizem, me traga coisas novas, me mostra a tecnologia, me mostra o que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem. Toma tecnologia, toma opções. Lógico, pensando também na parte de custos, não onerar um serviço que não precisa ser onerado. Na prática, é isso que eu faço. Também. Então, aqui eu tenho esse contexto que eu posso fazer testes de novas tecnologias, serviços e por aí vai. E lógico, pensando sempre, se o usuário também necessita daquele serviço. Então, a cultura, você também tem que ver isso. Outro cenário que também já aconteceu. Não estamos abertos para novas tecnologias. Tudo bem. Mas a sua única alternativa é essa tecnologia que vai reduzir seu custo. Pela metade, por exemplo. Mas precisa ter essa adesão aqui de tecnologia. Senão, você não consegue. E aí, é uma decisão a quatro braços. Não tem muito para onde correr. Você tem que fazer isso em conjunto e chegar numa conclusão. Mas, isso é, por exemplo, um ponto de tecnologia do Wi-Fi Calling. Outra parte, como eu passei, disponibilidade de serviço. Tem isso funcionando. E ter alternativas de comunicação. Se der esse problema aqui, o que é que eu consigo fazer? Lógico, tem prestadora que vai ter o serviço Wi-Fi Calling. Tem prestadora que não. Aí, são serviços e serviços. Você tem que avaliar também este ponto. Lógico, sendo necessário para a organização. Mas, o quantitativo percentual de horas que um telefone celular fica indisponível no ano é baixo. Na parte prática do mercado, até onde eu vejo, pelo menos nos meus clientes, é baixo. Existem épocas, existem situações que realmente dão problema. Sim, existem regiões também que têm mais problemas do que outros. Mas, em sua maioria, normas de serviço é mais disponível do que indisponível. As principais oportunidades e quando utilizar o Wi-Fi Calling. Na prática, o benefício principal que eu vejo é quando o serviço da prestadora não funcionar, que são as antenas, as herbes, eu ter uma alternativa para fazer ligações e para receber. É a principal oportunidade. Ou seja, o principal benefício que a gente tem com o serviço Wi-Fi Calling. Mas, também tem a parte de área de sombra, que é praticamente isso. Imagina aqui, deu um problema geral na cidade, no bairro que você está. É uma coisa. Esse é o principal, vamos dizer assim, que acontecer, você tem essa alternativa. E a segunda é a área de sombra. Exemplo, você está andando ou em um escritório que é em uma localização entre prédios, normalmente, sendo chamado área de sombra, em que a ligação fica mais falha, fica com a qualidade ruim. Então, tem várias coisas que podem acontecer na área de sombra. Mas, na prática, a qualidade da comunicação não fica boa. Ela tem uma certa interferência. E outro ponto, também na área de sombra, é que o sinal não pega. Você não consegue fazer ou receber chamadas. Então, o Wi-Fi Calling, ele atua exatamente nessas falhas. quando existe esse problema, e lógico, o cidadão ou a cidadã, ele tem que estar na rede Wi-Fi com o serviço habilitado no aparelho celular e junto à prestadora, ele vai conseguir fazer e receber ligações. Essa é a ideia do serviço e essa é a principal utilização. Outro ponto, que também é possível, é quando você vai fazer uma viagem com qualquer usuário de e-Rome internacional, ou seja, para fora do Brasil. Por quê? O Wi-Fi Calling, ele não depende de onde você está para, vamos assim, dizer, ah, você está aqui, o gasto que eu vou ter com a infraestrutura de Telecom AX, não vai ter, porque você tem que estar em uma rede Wi-Fi. E aí, ele não vai saber, não vai identificar, a princípio, não vai ter um meio de trabalho dele para essa chamada. Vai se utilizar a rede Wi-Fi até próximo, por exemplo, à antena da pessoa que está ligando ou quem está recebendo ou algo do tipo para fazer esse tipo de comunicação. Então, você tem uma facilidade maior no Roam Internacional sendo possível utilizar esse serviço. E lógico, problema de cobertura. Deu problema, deu falha, aconteceu alguma coisa do tipo, esses são os principais fatores, principais oportunidades para a gente precisar utilizar o Wi-Fi Calling. E lembrando, não tem toda prestadora, então tem que se avaliar também esse tipo de cenário. Ah, outro ponto que pode ser considerado uma facilidade, em algumas prestadoras é assim, em outras não. Tem as variações. Mas ele pode mudar automaticamente a rede do telefone celular. Exemplo, você está aqui, estou aqui dando aula, vamos supor, aconteceu um problema de cobertura e automaticamente quando eu vou fazer uma ligação, lógico, antes disso, o meu celular já vê que não tem cobertura e ativa o serviço Wi-Fi Calling. E aí a pessoa vai conseguir utilizar e nem sabe que está com problema na prestadora. Isso pode acontecer. Então, fica ciente que isso também é possível. Outras prestadoras vão ter a necessidade de você utilizar um app, um aplicativo, um software, para fazer e receber esses tipos de ligações. Mas, para outras, tem o modo automático. Como utilizar o Wi-Fi Calling? na prática, a forma de utilizar tem duas. Ou eu vou ter ele de forma automática no telefone, no aparelho celular, ou eu vou ter ele através de um aplicativo. Mas, para isso, existem alguns requisitos. Você precisa ter um aparelho compatível. Se não me engano, os iPhones, aparelhos da Apple, Samsung, LG e Motorola são equipamentos que eu pesquisei e que tinham alguns aparelhos, lógico, a função do Wi-Fi Calling. E aí, você tem que avaliar se o seu aparelho tem essa função. Primeiro, o fabricante, que são esses, por exemplo, eles pegaram esse serviço e disponibilizaram no aparelho. Após isso, você tem que ativar. Ele não vem ativado de fábrica. Então, tem lá a função. Você vai lá e, opa, vou ativar. mas, mesmo assim, não quer dizer que o serviço vai funcionar só porque o seu aparelho é compatível e que você ativou a função. Por quê? Você tem que liberar a função na prestadora. Algumas prestadoras têm o serviço ativado, outras prestadoras não têm o serviço ativado, existem restrições, existem pontos. Então, sempre que você precisa utilizar, no caso, na primeira vez, você tem que entender na sua prestadora como é a utilização se o seu aparelho é compatível. São os pontos principais para você conseguir utilizar o serviço do Wi-Fi Calling. Quais prestadoras oferecem o serviço Wi-Fi Calling no Brasil? Ou seja, o que é que a gente tem hoje no mercado brasileiro? No internacional, existem dezenas de prestadoras que eu vi que oferecem o serviço. Cada uma da sua maneira em diversos países tem algumas funcionalidades. mas no Brasil, pensando nas três principais prestadoras de telefonia móvel, não pensando nas MVNOs, a gente tem a Vivo que disponibiliza o serviço para alguns clientes, ou seja, existem restrições. A Claro também já disponibiliza o serviço, mas não são todos os clientes que têm acesso e a TIM até o momento que eu fiz essa aula, esse vídeo, eles não têm o serviço ativado, ou seja, eles não têm nem informação. Se você ligar para eles qual serviço Wi-Fi Calling, eles não vão nem saber que serviço é esse ou o que é. Então, a ideia é te passar aqui o que é o serviço que você tem que entender e aí você busca, lógico, tendo o aparelho compatível, tendo a possibilidade junto à sua prestadora o que ela tem de condições de te oferecer o serviço. Lógico, você precisando ou não, você tem que avaliar, mas é isso que cada prestadora hoje tem de disponibilidade do serviço que o Wi-Fi Calling. Então, fique a ciente que no mercado brasileiro hoje é assim. O Wi-Fi Calling na vivo, ou seja, chamadas via Wi-Fi junto à prestadora. Será que está liberado? Será que não está liberado? Como é que é o fluxo disso? E é um ponto que a gente tem que parar para pensar. Certo? Existe? Sim, existe. a Vivo libera? Sim, mas existem restrições, ou seja, determinados tipos de clientes é que podem acessar. Por exemplo, o nome do serviço atualmente é Vivo Voz Wi-Fi e eles utilizam um app, um aplicativo que você baixa na Vivo Store e você consegue fazer a utilização do serviço. Ele é com essa funcionalidade. mas hoje o serviço está indisponível para novos clientes. Existe a possibilidade, lógico, você tem que conversar com a prestadora se ela libera ou não, depende do porte que você é como cliente para você buscar até essa alternativa. Mas hoje, por via de regra, no site da prestadora diz isso. Pode ser que amanhã libere? Pode. Pode ser que ontem? Sim. Depende do dia que você viu esse vídeo, essa aula. Então, se você está buscando Wi-Fi Calling na Vivo, liga para a Vivo quando você estiver vendo essa informação e você é prestando serviço que eles vão te informar se você está ativo, não está ativo, é para a pessoa física, jurídica, para todo mundo, como é que está essa estrutura. E aí você fica mais ciente do que pode ou não fazer na questão de utilização do serviço do Wi-Fi Calling. Lembrando, aparelho compatível, normalmente você vai ver muito mais iOS e Android, são os sistemas operacionais principais. Você vai ver a Apple, os iPhones aí tendo essa função, Motorola, Samsung, LG, são equipamentos que eu vi que alguns têm a disponibilidade do serviço. Mas pensando em Vivo, Wi-Fi Calling lembra do Vivo Voice Wi-Fi e sempre tenta buscar na prestadora qual a informação mais atualizada possível. Aqui a ideia é você saber que existe, saber que tem e com ela que você vai ter a certeza. Se você como cliente consegue ativar o serviço ou não. Mas hoje está indisponível. Wi-Fi Calling na Claro. As chamadas Wi-Fi na Claro, será que elas estão liberadas? Será que elas estão bloqueadas? Visto que a Claro tem esse serviço de Wi-Fi Calling. Hoje, na Claro, esse serviço, eles, quando você ligar para lá, pelo menos eu fiz algumas ligações para testar isso, nem sempre eles têm as informações claras, objetivas, alguns atendentes não sabiam nem o que era o serviço. E tudo bem, não quero que toda prestadora tenha todas as informações possíveis e imaginárias, mas é importante você pesquisar para buscar. E lá na Claro, lembrando que a Claro é dona da marca Net, que foi incorporada a Claro, mas ainda se chama Net, e em Bratel há alguns anos. Então, Wi-Fi Calling, hoje, só é habilitado para alguns clientes da Net. Então, tem que ter telefonia fixa, no caso, banda larga lá, e um serviço de telefonia móvel. E aí, esse tipo de cliente, ele pode utilizar o Wi-Fi Calling. Essa é a ideia hoje da Claro. Tem a disponibilidade, mas não é todo cliente que pode ativar o serviço. E aí, a ideia é o que a prestadora vai fazer, a gente não tem noção ainda. Eu não vi nenhum informativo ou algo sobre o serviço. mas, se for um cliente Net, ou seja, uma estrutura dessa forma, você consegue utilizar o serviço. Na dúvida, quero mais informações de como é que eu faço a estrutura, realmente, eu preciso, não preciso, como é que é o fluxo, você fala direto com a Net. Ou, nesse caso aqui, com a Claro. Liga para eles, busca as informações para eles te darem todas as informações necessárias para a utilização. Se você não é cliente e quer o serviço, você também pode buscar. Mas, lembrando, esse vídeo está sendo feito hoje. Você pode ver esse vídeo amanhã. Então, sempre que você tiver alguma necessidade de serviço, por exemplo, do Wi-Fi Call na Claro, liga para eles, busca as informações, tenha as informações mais atualizadas possíveis, que isso vai te ajudar. Aqui é uma ideia do que você tem que saber desse serviço. E lembrando, aparelhos compatíveis, iOS, Android, que precisam também para funcionar o serviço. Senão, você não vai conseguir utilizar o Wi-Fi Call. se você tiver um aparelho muito básico, ele não vai ter a função e você, por mais que seja um cliente da Claro, no caso, NET e telefonia móvel e banda larga, você pode não conseguir utilizar o serviço por esta limitação. Então, fica ciente, aparelho compatível, prestadora, com a disponibilidade do serviço e aí sim, você tendo essa liberação, vamos dizer, na Claro, você consegue fazer o uso. Então, sempre fica ciente que é possível, mas tem essas restrições na Claro. Wi-Fi Call em Natin. Será que a gente consegue utilizar, será que não consegue utilizar essas chamadas via Wi-Fi? Em Natin, foi um ponto que eu pesquisei algumas vezes e eu não consegui encontrar o serviço, busquei com os atendentes e eles não tinham as informações. então, considero, pelo que eu vi de informações, que a TIM não oferece o serviço de Wi-Fi Calling. São as ligações chamadas pela rede Wi-Fi que, teoricamente, você poderia disponibilizar isso para os clientes para fazer o uso quando tivesse algum problema de cobertura, algum problema de área de sombra, mas a TIM, nesse momento, não oferece. E o que é ideal? Se você é um cliente da TIM e pensa, quero utilizar esse serviço, eu gostaria fala com o teu consultor de vendas, fala com alguém na TIM, liga para o atendimento, sei lá, abra um protocolo na tela, se for o caso, fala com a ouvidoria. Mobiliza a tua estrutura para buscar o serviço, porque acredito eu, quanto mais pessoas buscando e dizendo eu quero, eu preciso, eu tenho essa necessidade, a prestadora vai começar a enxergar. E, lógico, depende do teu aparelho, equipamento, tudo mais, mas lógico, por mais que você tem um equipamento, se a prestadora não oferece serviço, você não vai conseguir utilizar. Na prática, é essa. Só se você for para fora do país, tiver outra prestadora, e aí, são outros contextos. Mas aqui na TIM, atualmente, não tem o serviço disponível. Não quer dizer que, quando você estiver vendo esse vídeo, permaneça assim. Por quê? Estou gravando hoje, você vai ver amanhã, depois, alguns dias, alguns meses, alguns anos. então, sempre busque a informação mais atualizada possível. Aqui, você sabe que hoje não tem. Busca no site da TIM, fala com o atendimento, vê as condições que existem. O que é importante é você saber que existe o serviço Wi-Fi Calling, mas hoje, a TIM não disponibiliza para os seus clientes. O futuro do Wi-Fi Calling nas prestadoras brasileiras. E aqui é um ponto do que eu acho que vai acontecer. Primeiro ponto. Para a gente parar e pensar, o que é o futuro é um certo risco, mas eu vou te dizer o que eu penso. Primeiro, eu não tenho bolada de cristal. Eu não vou te dar aqui, ah, o número da lota é esse. Até porque, se eu tivesse o número da lota, eu ia lá jogar, principalmente no final do ano. Ia fazer a vaquinha da Mega Sena e está tudo certo. Mas eu não tenho. E eu não consigo prever certos movimentos, porque depende de N cabeças. Mas o que é que eu vejo? O que é que eu acho que é possível? Existem dois caminhos para as prestadoras. Se você for ver, há anos atrás, lógico, depende da tua idade, existia o serviço do Skype e que começou a avançar com a internet e muita gente utilizando as ligações pela internet e deixaram de utilizar e deixaram de utilizar a voz nos telefones. E hoje em dia, com o WhatsApp da vida e outros aplicativos, isso se massificou muito mais. Então, hoje, o principal benefício das prestadoras está em ter um número de telefone, lógico, pensando na telefonia móvel, e disponibilizar a internet. São os principais serviços hoje que a gente utiliza. Voz, sim, mas não tanto quanto antes. E aí, quando você pensa em Wi-Fi Calling, é fazer a ligação através do Wi-Fi, mas mostrando o seu número de telefone celular, que é o que exatamente parecido, vamos assim, o WhatsApp faz. A pessoa vai ver o número lá, só que a outra pessoa só recebe a ligação se ela também tiver o WhatsApp. Ou seja, precisa ter aquele aplicativo instalado. E o WhatsApp usa a tecnologia chamada VoIP, que é Voz sobre IP. Wi-Fi Calling, não, ele faz de outra forma. A outra pessoa que vai receber a ligação, ela nem sabe que você está utilizando Wi-Fi Calling. Para ela, você vai estar fazendo uma ligação normal. E eu vejo isso como um benefício, porque se eu, cliente da prestadora, estou com problema de cobertura, ou estou na área de sombra, e estou em uma rede Wi-Fi, eu vou conseguir utilizar o serviço que eu contratei. De outra maneira, mas consigo. Aí eu paro e penso, certo, as prestadoras sabem do serviço, enxergam, mas não querem oferecer o serviço, vamos dizer assim, para todos os clientes. Nenhuma das três querem, vamos dizer assim, massificar até onde eu estou vendo. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas até onde eu estou vendo, ninguém distribui isso de forma massiva. Mas o que é que eu acho? Clientes corporativos, clientes de pessoa física, eu não sei, mas corporativo, com certeza, ia pagar, sei lá, R$2,90, R$3,00, para ter essa possibilidade de serviço. Porque é um serviço corporativo, independente de WhatsApp, independente de outras plataformas. Assim como existem serviços, clientes que não iam precisar do serviço. Mas você ia ter uma receita a mais para disponibilizar esse serviço. Eu acho que esse seria o melhor negócio. Você disponibilizar isso, um serviço que a princípio a prestadora ela teria um custo, mas no meu ponto de vista muito baixo e disponibilizaria um serviço com um custo acessível para quem precisa dessa função. E lógico, como utilizar as regras e por aí vai. Eu acho que isso é o futuro. Lógico, se for possível, com a cabeça empreendedora. Mas se as prestadoras não tiverem a cabeça empreendedora, nada vai mudar. Vai permanecer o serviço do jeito que está. Eu penso como um pensamento empreendedor que eu posso ter uma receita por algo que poderia que na prática ninguém está oferecendo. Então, deixa eu ter uma receita aqui, a pessoa vai utilizar o número do celular, tá? Eu acho que tem demanda para isso. Mas, depende da cabeça das prestaduras, dos gestores de cada organização. Mas, fica ciente que é possível que isso aconteça ou não. Pode ser que ninguém vá olhar para o Wi-Fi calling e simplesmente não seja utilizado. Então, hoje, por exemplo, se você for ter uma linha fixa pensando no Wi-Fi, você vai gastar uns 20 reais por mês. O Wi-Fi calling deveria ser bem menor. Lógico, existe contexto, planos e por aí vai. Mas, eu estou dando uma noção de valores que é possível você fazer diversas coisas. Mas, fica ciente que Wi-Fi calling é interessante você saber e ver, lógico, os movimentos das prestadoras. o que é que a gente viu na aula de hoje? Diversos pontos sobre o serviço, a tecnologia, vamos assim, do Wi-Fi calling. Você descobrir, caso você não tenha tido qualquer contato, pode ser que seja a sua primeira vez, pode ser que você já tenha visto isso, mas é você entender um pouco mais do contexto do que é esse serviço e a função que tem em alguns aparelhos e algumas prestadoras podem oferecer. Então, lembrando, é uma alternativa de comunicação, mas que não é para todo aparelho, não é para toda prestadora. Há algumas prestadoras, a Vivo disponibiliza isso, mas, porém, hoje está indisponível. Há, apenas para os clientes da NET e a TIM não oferece, pelo menos as informações que a gente viu, que a gente pesquisou e atualmente é dessa maneira. Então, o ideal, no meu ponto de vista, seria que todas oferecessem, até porque, na minha visão, isso vai ser um diferencial das concorrentes. Mas, é bom você entender como funciona essas ligações via Wi-Fi nessa aula sobre Wi-Fi Calling. Qualquer dúvida, fica à tua disposição, manda um comentário que a gente conversa, tá bom? Então, aula 091. Abraço. Fui! Né, Tito? Né, Tito? Obrigado.